Os corpos de dois irmãos que foram vítimas da queda do avião aqui em Goiânia serão enterrados no interior de Minas Gerais. Detalhes agora com Nayara Moura. Os corpos dos irmãos Bruno Rodrigues da Rocha e Leonardo foram liberados no começo da tarde desta quinta-feira. Uma funerária aqui de Goiânia teve que fazer a retirada dos corpos, a preparação para só assim esses corpos seguirem viagem para Tayobeiras, no interior de Minas Gerais, cidade natal das vítimas. Um amigo da família, ele que acompanhou todo o processo, na verdade com uma procuração em mão, já que a família não tem condições de vir até Goiânia, está muito concernada e arrasada com toda essa tragédia. Esse amigo íntimo da família fez todo o reconhecimento e a liberação dos corpos do Bruno e do Leonardo e também está levando os pertences das vítimas para Minas Gerais. Ele que é amigo íntimo da família, filha dele, estuda com as filhas, tanto do Bruno quanto do Leonardo. Eu sou amigo deles, eu conheço deles há mais de 20 anos, nós moramos na mesma rua, moramos na mesma rua e a cidade de Tayobeiras se encontra hoje em luto. A viagem até Tayobeiras deve ser de 1.200 quilômetros, cerca de 14 horas de viagem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.